Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Econete. Meu nome é Bárbara, sou consultora fiscal e no vídeo de hoje te conto todos os detalhes sobre o Decreto 15.368 e os incentivos fiscais para o segmento atacadista. No começo do ano passado, foi publicado um decreto que trouxe uma série de incentivos fiscais para o setor atacadista. Um dos requisitos para adesão ao benefício, que é opcional, se encerra agora, no final desta semana, em 30 de abril. É justamente para não perder esse prazo que preparamos esse vídeo para você. Então, vem comigo! Mas antes de entrar no assunto propriamente, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Isso mesmo, seu like aqui nesse vídeo, sua inscrição aqui no canal, para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora vamos ao que interessa. Primeiramente, é importante lembrarmos que os incentivos dos quais vamos tratar hoje não são para qualquer atividade. Vou colocar os códigos aqui na tela para você. Referem-se basicamente a comércios atacadistas de produtos alimentícios, produtos de higiene e ainda de mercadorias em geral. O contribuinte deverá ter como atividade principal algum desses que você está vendo aqui do lado. Nessa hora, você deve estar se perguntando aí, afinal, que benefícios são esses? Será que vale a pena para os meus clientes? Excelente pergunta! Então, se liga aí nas vantagens que o contribuinte terá ao aderir esse regime. Crédito outorgado de 22% do débito de ICMS apurado nas operações internas. Aplicação de MVA reduzida pela metade para o cálculo da ST, caso o contribuinte se enquadre como substituto. Crédito outorgado de 3% do valor das operações interestaduais. Antes que você fique muito animado, preciso te avisar que existem algumas limitações à aplicação desse benefício. Vamos a elas! Nas aquisições interestaduais, o valor do crédito será limitado a 7% do valor da operação. Muita atenção a essa limitação da qual vou falar agora. O valor do crédito não pode ser superior ao ICMS destacado na nota fiscal de aquisição. Ora, ora! Então, meu crédito outorgado não vai ser 22%? Muito bem observado! 22% é o máximo! Mas como acabei de contar, o crédito é limitado ao valor do imposto destacado nas notas de aquisições. Isso para não falar do limite de 7% nas operações interestaduais. E calma que ainda não acabaram as restrições. Então, vamos em frente! Não será permitido a apropriação de crédito outorgado para as seguintes mercadorias. Mercadorias já sujeitas a benefícios fiscais, cervejas, choppies e demais bebidas alcoólicas, refrigerantes, água mineral, bebidas energéticas e isotônicas, sorvete, cigarro, fumos e seus derivados, pneus, produtos eletrônicos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Também não vou poder aplicar o benefício nas transferências para filiais varejistas e ainda nas vendas a consumidor final. Um bocado de restrições, né? Pois é, eu também acho. Mas é importante mencionar mais uma vez que o benefício é opcional. Então, analise se será ou não vantajoso para a sua empresa antes de fazer a adesão. Você falou tudo isso, mas não sinalizou qual é o tal prazo que vence no dia 30 de abril. Muito bem lembrado, para aderir esses benefícios, há algumas condições, como ser filiado à ASMAD, estar qualificado como substituto tributário, ter local físico adequado e compatível com as atividades realizadas e a condição que deve ser atendida até o dia 30 de abril é a opção pelo ROT ST. Repetindo, e a condição que deve ser atendida até o dia 30 de abril é a opção pelo ROT ST. Lembrando que esse prazo é para os contribuintes que já estavam em atividade em 14 de fevereiro de 2020. Para as empresas novas, a condição é adesão ao ROT sempre até o final do segundo mês após a concessão da inscrição estadual. Todos os procedimentos para adesão ao ROT você encontra nesse vídeo aqui. Agora que você já sabe de tudo isso, é hora de checar os números da sua empresa e avaliar se é vantajoso ou não aderir ao benefício. Se você concluir que sim, não se esqueça de fazer a opção ao ROT ST até o dia 30 de abril, lá no portal do ICMS Transparente. Você ainda vai precisar de uma autorização para aderir aos benefícios. Mas o primeiro passo é atender aos requisitos, dentre eles a adesão ao ROT ST. Em casos de dificuldades, a consultoria da Econet está a postos para atendê-lo. Esse foi o Minuto Econet de hoje. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você.